Fala galera, estamos hoje aqui para contar uma história de superação, de muita modificação em todo o seu estilo de vida, que gerou como resultado final muita saúde. Esse é o meu paciente chamado Guilherme Raj, Gui, muito obrigado por participar dessa pauta, dessa vertente do canal NutriSports, e eu queria muito que você contasse um pouquinho sobre você, sobre toda a sua história e como você chegou até mim, e aí a partir daí a gente começa a disporer todo o processo de vitória que você conquistou até o dia de hoje. Vai lá! Na verdade tudo começou quando eu fui em um endócrino comum, com os exames na mão, e ele me falou a frase, né, você quer morrer? Os exames estavam absurdos, né, eu tomei uma bronca de um endócrino, porque era mais de 500 de triglicérides, triglicérides, colesterol, uma pré-diabete na ascensão, foi uma coisa que me preocupou, e uma estima baixa como pessoa, né, não tinha respeito por mim mesmo, com a família, enfim, no geral. E quilos de litro? Quanto? É, eram 112 quilos. 112,8, não é verdade, na verdade, não é a solução. Hoje, eliminados, eliminados, não é perdido. Tem que entender, 112 para 73,900, são praticamente aí 39, 38,9, uma coisa. Coisas de gordura. A gente conseguiu um trabalho de manter a massa muscular que tinha, né? Sem atividade física significativa, né? Exatamente, não teve um trabalho de musculação, o trabalho que a gente acertou foi aula de dança, caminhada, corrida, boxe, né? Isso, no caso ativo ainda, né? Exatamente. E também, alguns exercícios resistivos, né, como abdominal, abdominal, flexão e agachamento. Foram muitas orientações que eu passei aqui para você, né? Exatamente. A gente entrou, é, existe um comportamentamento muito grande, por nós que somos os maiores interessados. Então, a gente recebe toda a instrução alimentar, né? A gente recebe a instrução também de como receber a formulação, que é uma formulação super natural e muito positiva para o corpo. E a gente ajuda, a gente ajuda, a gente ajuda o médico e os remédios que estão entrando a fazer o trabalho deles. Não é uma responsabilidade, não é o médico que vai fazer o milagre ou o remédio que vai fazer o milagre. Não é assim. E todo o planejamento do Gui, a gente foi fazendo a modificação conforme as modificações, tanto de estrutura física, quanto também de aspectos de exames laboratoriais foram aparecendo. Ao chegar aqui, a gente teve a percepção que ele tinha uma massa muscular ainda preservada. E me lembro que você fala com muito carinho sobre essa frase aí. É, na verdade, foi o seguinte, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de nadar e caminhar. Eu nunca fui a favor de exercício resistido. Algumas vezes eu tentei musculação. E a musculação também resistiu. Exatamente. Algumas vezes eu tentei musculação na vida, mas não continuava. E quando ele me disse, olha, você, assim, do jeito que você está, você tem um pouco de massa acima do normal, eu, então, me coloquei à disposição para fazer da musculação, que é uma fase que a gente vai entrar agora, para a minha vida. Eu nunca tinha corrido uma hora e vinte, por exemplo. E hoje eu consigo correr uma hora e vinte. Tive um problema, né, de uma cirurgia intestinal que eu fiz, mas mesmo assim consegui emagrecer. E assim, hoje, sem fazer, eu acredito que eu tenho um grande amor pela musculação, que é o que eu vou levar para a vida. Então, musculação, exercício aeróbico, comer devagar, comer com serenidade, ter estratégias para comer, sabe, seguir o cronograma das gramas de fruta, das gramas de castanha, investir na carne branca, sabe, que é o que foi passado para mim. Muitos viram como um radicalismo, mas foi uma maravilha para mim, porque foi me dada a possibilidade de comer coisas saudáveis que eu gostava. E isso me fez muito bem. Muito legal. É, dessa forma que a gente busca elaborar o plano alimentar. Até agradeço a forma que você abordou, porque essa é a intenção. Dentro do que o paciente gera a possibilidade de alimentos compatíveis com a necessidade dele, que normalmente são alimentos saudáveis, eu consigo fazer com que o planejamento alimentar proporcione o resultado necessário e desejado pelo mesmo. E no Gui, deu tudo certo nesse sentido. Agora, a nossa próxima vertente vai ser a introdução de massa muscular. Muita coisa vai mudar no plano alimentar, mas basicamente a mesma dieta que a gente iniciou, o planejamento, ela foi mantida por estar promovendo sempre resultados positivos, graças principalmente à aderência realmente dele a todo plano, o complementimento. E como ele descreveu, as formulações complementam, elas dão suporte, elas potencializam, mas caso você não tenha o seu comprometimento em seguir tudo que está sendo sugerido, aí não há milagre que aconteça a necessidade realmente desse plano ser levado a fundo, de ponta a ponta. Eu vou fazer um adendo, que é uma estratégia de guerra, gente, composta por batalhas mensais. Então, a literatura ensina que você tem que eliminar, de preferência, até 4 quilos de gordura no mês. E eu me propus num trabalho de 8 meses, a gente chegou nesse processo hoje, 2 meses, com 60 dias de antecedência. E sempre, a gente sentava, analisava os gráficos das medições por adicômetro, das medições de bioembedança. Eu me comprometi a fazer pesagem uma vez por mês aqui na balança dele, não adianta ficar indo em farmácia, não é o que analisa. Respeitar as refeições off no máximo possível, eu no início não fazia, que é aquela chamada refeição livre, uma na semana. A gente tem uma média de 128 refeições no mês, então eu evitei ao máximo fazer a refeição off, especialmente no início. Eu sempre prometia para ele, de acordo com as minhas possibilidades, eu vou te entregar no mínimo 4 quilos de gordura por mês. Então, a gente sentava, analisava o gráfico, todos os meses foram, nunca baixou de 4. Porque eu levei com o seguinte lema, de tanto investimento em tempo, de tanto investimento em dedicação, menos de 4 quilos para mim, eu vou tomar a liberdade de dizer, é incompetência. E eu consegui atingir mês a mês, teve mês que foi 7, teve mês que foi 5, teve mês que foi 4, mas sempre no mínimo para cima. E respeitando os gráficos, olhando exames de sangue, trabalhando metas, hoje a gente chegou no resultado. Muito bom. Exatamente isso. Ele me questionava sobre a quantidade que é possível ser perdida, e aí eu abordava com base na literatura científica e nem sempre, raramente, na verdade, os pacientes conseguem atingir o potencial máximo de perda de gordura no mês. E o Guilherme, por isso que ele está aqui hoje, porque ele conseguia, eventualmente, até superar a expectativa ou a possibilidade descrita pela literatura científica, e conseguia perder mais do que a gente considera impossível de perda exclusiva de gordura no mês. E aí, o que você teve de mudança com a sua vida, com toda essa alteração de composição cultural? Dormir melhor. Eu era uma pessoa que eu tive um problema de ressecamento na retina, porque eu entrava no laboratório que eu trabalho, no laboratório de eletrônica, e ligava o ar-condicionado a 18 graus, porque eu tinha calor, porque eu tinha uma concentração muito grande de gordura em tórax e abdômen. A foto que vai ser divulgada vai ter eu exatamente no mesmo ângulo, para vocês observarem bem. Observem o rosto, observem tórax e abdômen. E eu tinha uma grande camada de gordura. E isso, o calor foi embora, principalmente essa parte, cansar. Hoje eu subo a escada, desço a escada muito bem. Eu estava num ponto que o coração, no popular, ele saía pela boca, é verdade. Batia muito. Agora, onde que doía no coração, psicologicamente falando, é você ver um início de pré-diabete. Porque é uma doença que, ela não tem cura. Então, quando eu cheguei aqui, ele me tranquilizou. Ele falou, olha, você tem que emagrecer, porque a gente vai baixar isso. Eu tomava remédio para colesterol, porque eu tenho um problema de colesterol hereditário, eu já não tomo mais e a gente está mantendo colesterol no ótimo. Não estou nem no limite. Em 34 anos de vida, esse é o meu menor peso. E é o peso mais consistente que eu tenho consciência que não vai voltar, porque só foi eliminado gordura. Não foi eliminado mais. Então, esse é o grande diferencial mesmo. A elaboração de um plano acompanhado por profissional, a nossa expectativa sempre é ter uma perda exclusiva de gordura para que a gente não comprometa a saúde do paciente. Dentro das possibilidades, a gente organiza o plano alimentar para isso ser possível. E os benefícios são diversos. Chega até a emocionar tanta modificação perceptível, visual. E não tenho dúvida que essa parte de estrutura física modificada trouxe benefícios não só laboratoriais, que a gente conseguiu avaliar isso no exame, com essa regularização de todos os parâmetros de ponta a ponta, ele está super bem. E isso traz um bem-estar físico, emocional, traz aí com certeza benefícios para quem está ao redor, e gosta da gente, como você te beneficia. Eu recentemente troquei o guarda-roupa. Eu nunca usei camiseta G na vida. Eu saí da calça de 48 para 42. Então, eu tive que pegar o meu guarda-roupa inteiro, doar e comprar tudo de novo. E é muito bacana porque as pessoas perguntam e se impressionam. Em seis meses, perguntam se eu já fiz cirurgia bariátrica, perguntam se eu estou tomando remédio. E eu explico. Eu estou no nutricionista do esporte. E, claro, eu explico como é para a pessoa se interessar. Três ou quatro pessoas que eu falei desse método estão aqui. Acredito que vão chegar nos resultados. Mas eu explico. Um nutricionista do esporte que dá uma reeducação alimentar, que dá uma formulação de acordo com a sua rotina de vida. Eu era uma pessoa que eu não comia a cada três horas. O meu almoço era pão com leite com café. Eu não tomava café também. Não era isso. Hoje não. Hoje eu tenho a alegria de comer com garfo de faca, super devagar. Ainda estou evoluindo isso. Quero melhorar mais. Peço para as pessoas até me corrigirem. Porque quando você entra aqui, você não muda só a comida que você come. Você muda um comportamento crônico de uma pessoa de sobrepeso ou mesmo obesa, que era o meu caso, para, de fato, um comportamento de uma pessoa mágica. Então, quando vier para cá, pensa também na maneira de mudar o comportamento para complementar tudo. Porque aí você vê o sorriso do médico. Para a gente, que é paciente, ver o médico na expectativa e torcendo, e me esperando o outro mês chegar para ver o resultado, é uma maravilha. E isso, graças a Deus, eu consegui, de fato, tirar dele. É, de ponta a ponta. Para mim, então, foi uma experiência que, com certeza, vai ficar guardada, registrada, como estamos fazendo agora. Vocês não têm, às vezes, tamanha, dimensão de tudo que foi conquistado nesse prazo. A gente vai colocar essa foto para facilitar, com uma ilustração que, quem sabe, fique mais fácil de visualizar realmente. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para todos, né, sobre o que você pode dizer para motivar outras pessoas que estão, ou quem sabe, já iniciaram o processo e estavam no mesmo processo inicial do seu. O que elas podem fazer para ter esse sucesso, essa conquista, essa vitória que você consiga atingir? Pega os dedos de uma mão, coloca a tua história, a tua saúde, a tua família, as pessoas que mais te amam, os seus companheiros de trabalho, porque o teu corpo é um cartão de visita. Porque se você cuida do teu corpo, quem está ao redor de você vai respeitar você, vai te ver com outros olhos, porque vai ver que você pode cuidar de outras coisas também. Bom, e acima de tudo, amor e dedicação com o seguinte pensamento, como um projeto, onde você inicia, você constrói ele, você acaba ele e depois você gira, você faz uma gestão dele para manter o forte. Porque você vem para cá, chegar onde eu cheguei, agora eu vou entrar em uma outra fase, é algo para toda a vida. É um túnel que você entra de alegria, de satisfação, de respeito, de você para com o seu espelho. Você vê a admiração dos outros para com você. Essa é a mensagem que eu deixo para cada um. Lembre-se sempre disso. Começar com amor, terminar o processo com amor, e manter com amor a si próprio, acima de tudo. Perfeito. E termino com isso também. Tentem sempre pensar que vocês são reflexo das atividades que vocês fazem a todo momento. O acerto tem que ser repetitivo. Não adianta você ter momentos bons, sendo que eles não são tão frequentes quanto os que você está ali desalinhado. Então é importante sempre ter esse equilíbrio. E procurem sim ajuda de profissionais para poder nortear vocês. E tenho certeza que a vinda a um profissional, mais do que o norte, é uma motivação, um incentivo. E como o Guilherme deixou bem claro, ele se comprometeu a atingir esse resultado. Também pensando nesse amor que ele englobou muito bem a mim, ao respeito ao profissional que buscou fazer o melhor. E eu tenho aí hoje esse pequeno gesto de agradecimento a ele, por tudo que ele me promoveu de alegria. Eu já comentei no caso dele com muitas pessoas. E eu quero que vocês, que estão assistindo aí, sejam os próximos. Tá bom? Deixem os comentários aqui embaixo. Fiquem à vontade aí para citar sobre alguma dúvida que tanto eu quanto o Gui estaremos aí. Se possam ajudar. Fechado? Até a próxima então. Obrigado mais uma vez. Parabéns. Valeu, galera. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.